Agora já chegamos em casa, então vamos fazer o unboxing. Vamos abrir a sacola que tem os brinquedos, né? E vamos mostrar pra vocês o que foi que a gente comprou lá na loja dos brinquedos. Comprei então um dinossauro, que o meu filho gosta do dinossauro. Mostre, filho, o dinossauro! Uma bolinha, essa bolinha doidona, a mamãe tem que descobrir como é que faz. A mamãe vai abrir. E o mais legal, ajuda a mamãe a tirar aqui, filho. Ajuda. Gente, esse carrinho é muito massa, eu até gravei ele lá na loja. Agora eu vou abrir ele aqui. Vamos abrir, né, bebê? É. Ajuda a mamãe a abrir, filho. Abrir. Mamãe, está mais exciting que você, meu amor. Oh, mãe! Vamos abrir o brinquedo! Brinquedo! Tirar aqui e depois eu mostro. Ele é super levinho, ó. Ele é pequenininho. Ele tem a trava de segurança aqui. O controle, que também vai pilha. Ele, ó, ele não quebra nada. As rodinhas são de silicone, então não vai estragar as paredes. Pode bater, que ele não quebra. Ele tem uma proteção. Olha aí que legal. Agora eu vou colocar as paredes. Aí, já liguei o carrinho. O controle também. Colocar ele aqui. O Estevão ficou com medo dele já, ó. Não. Não. Não, cachorra. Não, cachorra. Não quero. Não quero mais. Gente, agora a bolinha. Meu filho ficou com medo do carrinho. Gravitibol, lights up, cheio. Aí, que legal. Vou tirar da caixinha e já, já eu volto. A 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 E aí